Capítulo 13 – Técnicas do Taoísmo e Budismo Para ativar o Flow, a convergência de filosofias antigas, com o Jiu-Jitsu moderno Olá, guerreiros do Jiu-Jitsu! Se você já incorporou algumas das técnicas psicológicas que discutimos para entrar no estado de Flow, está pronto para dar o próximo passo. Hoje, vamos explorar como os ensinamentos do Taoísmo e do Budismo podem ser aplicados de forma prática para ajudar você a alcançar e manter esse estado desejado de excelência no tatame. Minha experiência com Taoísmo e Budismo no Jiu-Jitsu Confesso que, inicialmente, eu era um pouco cético sobre como filosofias tão antigas poderiam me ajudar em algo tão físico e competitivo como o Jiu-Jitsu. Mas quando comecei a estudar os princípios e práticas, rapidamente percebi a riqueza dessas filosofias. A cada dia, no tatame, eu encontrava paralelos entre a sabedoria antiga e minha própria experiência como lutador. Recapitulando os conceitos Wu Wei A arte do não fazer para ativar o Flow Vimos anteriormente como o conceito taoísta de Wu Wei é sobre agir de acordo com o fluxo natural das coisas. Mas como isso se aplica ao Jiu-Jitsu? Ajuste e reajuste Em vez de impor sua vontade e força, adapte-se aos movimentos do seu oponente. Isso não significa ser passivo Significa ser como água, fluindo e ajustando-se conforme necessário. Desapego ao resultado Em vez de se concentrar em vencer a todo custo Concentre-se no processo e na experiência do momento. Isso libera sua mente para entrar no estado de Flow com mais facilidade. Mindfulness O segredo budista para manter o Flow Como discutimos anteriormente, o budismo oferece o valioso presente da atenção plena ou mindfulness. Atenção ao agora Use a atenção plena para permanecer completamente presente durante cada momento do treino ou luta. Isso ajuda a manter o estado de Flow uma vez que você está nele. Consciência corporal Praticar a atenção plena durante o treino também melhora a sua consciência sobre como seu corpo se move e reage, o que é crucial para melhorar e manter o estado de Flow. Técnicas práticas para implementar Wu, Wei e Mindfulness Respiração consciente Utilize a respiração como uma ponte entre o Wu Wei e a atenção plena. Concentre-se na sua respiração para entrar no Flow e mantenha essa atenção para permanecer nele. Scan corporal no tatame Faça uma varredura mental rápida pelo corpo para verificar a tensão e ajustar sua postura, especialmente em momentos de grande esforço ou estresse. Diário de Flow Mantenha um diário de treinamento onde você anote quando e como entrou no estado de Flow e quais técnicas ou abordagens ajudaram a induzir esse estado. Isso o ajudará a entender melhor o que facilita o seu Flow pessoal. Conclusão O Taoísmo e o Budismo oferecem mais do que apenas filosofias espirituais ou princípios morais. Eles oferecem técnicas mentais e princípios que podem ser aplicados de forma muito prática para melhorar seu Jiu-Jitsu e sua vida como um todo. Ao incorporar o Wu Wei e a atenção plena em seu treinamento, você pode não apenas ativar, mas também sustentar o estado de Flow, transformando-se em um lutador mais presente, mais adaptável e, em última análise, mais eficaz. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto